São 3 horas da manhã, eu tô aqui gravando. Bom, navegando pelo YouTube e até mesmo lendo alguns comentários daqui do canal, eu tô notando que existe um pessoalzinho peculiar, que eu particularmente acho que eles são um bando de fracassados. Até porque eles querem chamar atenção e ficam enchendo o saco dos outros. Então vamos lá, né? Pega aí algo pra comer ou algo pra beber, senta ou deita em algum lugar confortável, que é exatamente sobre esse pessoal peculiar que eu vou falar. Bom, pra quem vive comentando no YouTube afora, deve saber que eu pelo menos gosto de sempre comentar em canais que eu gosto, em vídeos que eu gosto. Inclusive, provavelmente tu já me viu comentando em algum vídeo do YouTube, mano. Até porque isso é normal pra mim, eu gosto de comentar. Só que foi assistindo vídeos e pensando no que eu comentava que eu encontrei algo bizarro. E que mesmo já tendo visto antes, foi depois de ver com meus próprios olhos que me deu o estupim de fazer esse vídeo. Eu até demorei pra fazer, na real. Bem, eu tava de boas, eu tava tranquilo, assistindo alguns vídeos do Games Edu e do Ted, que hoje são os youtubers que eu mais ando acompanhando, até porque os caras são bons. E beleza, isso é normal, vida que segue, tá tranquilo. Só que foi nos comentários que eu vi a desgraça acontecendo. Até porque eu encontrei muitos, mas muitos comentários iguais. E eles eram do tipo, Nossa, que canal falido, exclui aí. Meu canal é melhor que o seu, seu lixo. Ou até mesmo envolvendo religião, do tipo, Deus não existe, mas só o diabo, cês sabem o que existe. Enfim, umas paradas zoadas, mano. Ao ponto de eu chegar e encontrar comentários do tipo, Ah, Stu ou Racis é certo. E tipo, mano, que zoado, tá ligado? E também vai por mim. Disso daqui vai pra muito pior. É uns comentários muito zoados. Porque não é só no canal do Edu, ou então no canal do Ted, que isso acontece, mano. E sim, no canal da grande maioria dos youtubers. Inclusive, o Digo, eu, o Persima, o Orochinho, o Toshi. E mais qualquer outro youtuber que vier na sua cabeça, mano. Sério, vai nos comentários, clique em resposta, que com certeza tu vai achar algum pessoalzinho desse merda, mano. O que eu nem preciso dizer que, por trás desses comentários, tem uma pessoa totalmente frustrada com a vida. Até porque fazer algo de bom, ela não faz, né, velho? Daí tem tempo de sobra pra passar vergonha nos comentários. E que muito provavelmente, seja uma criança que não tem supervisão dos pais, e aí acha que é o fodão ou coisa do tipo. Ou então, é até mesmo um marmanjão que tomou um fora, e ficou revoltado com a vida e não tem nada pra fazer. Então é, senhor marmanjão. Eu entendo sua frustração, mas frustrado ou não, comentando essas porcaria aí, a fama de um fracassado só ganha ainda mais força. Bem, pesquisando um pouco, vendo alguns outros vídeos no YouTube, os nomes dados a esse incrível povo merdinha é denominado de trolls. E a única e exclusiva função deles é comentar inúmeros comentários ofensivos internet afora, em busca de migalhas de atenção. E o resultado, obviamente, é falho. Porque é tão desinteressante que ninguém vai querer saber quem ele é ou coisa do tipo. Só o ignoram como se eles não existissem. Mas tio Sans, o certo é ignorar porque tu tá fazendo vídeo. Pra informar criadores de conteúdo e também o público. Porque quando as pessoas verem esses comentários ofensivos, não é pra dar bola, nem argumentar, nem tentar brigar, nem tentar xingar. Só finge que não existe, velho. Porque só não dá. Tu pode tentar conversar, mas não dá. Esse pessoal é tão fracassado que só quer mesmo xingar e ofender. A parada vai tão além que pra vocês terem ideia, existe uma comunidade de trolls. E essa comunidade é unicamente feita pra postar vídeos sobre nazi, racis e tudo de ruim que vocês conseguem imaginar. Eu não vou mostrar aqui porque eu não quero divulgar esses povos, mano. Tudo feito unicamente pra conseguir um pouquinho de atenção. E na verdade, essa atenção toda se transforma mesmo no desprezo das pessoas. E aí, entra uma função da hora pra quem é criador de conteúdo. Porque muita gente vê esses comentários e não faz nada. É uma parada bem fácil, mano. Quando tu vê esses comentários no seu canal, é só clicar nos três pontinhos ao lado do nome e ocultar o usuário do canal. Que assim eles nunca voltam a comentar esse tipo de coisa. E se caso voltarem com uma conta nova ou coisa do tipo, é só ocultar de novo. Coisa de segundos, tá ligado? E pra ajudar ainda mais, esse povo besta aí sempre tem um padrão. Que são frases prontas. É Ctrl-C, Ctrl-V de xingamento. Então é simples. Você vai no PC, entra no YouTube Studio e clica em comunidade. Daí você vai em palavras bloqueadas e coloca palavras que tu quer ocultar. Ou seja, tu copia a frase lá que o cara xinga e tudo mais, cola e tá feito. Sem contar também que tu pode colocar o que quiser. Então tipo, se você não quer ler tal coisa nos comentários, é só colocar lá e acabou. Tá feito. Tu se blinda um pouquinho desses merdinhas que só comentam bagulho ofensivo, tá ligado? Até porque, mesmo alguns sendo ignorados, ainda assim é sempre chato ir ler os comentários e ver muitas respostas e a grande maioria das respostas em si serem desses trolls aí xingando e ofendendo. E pro público em si que só comenta e não tem canal, mano, é simples. Não liga pra esses comentários ruins, mano. Porque o único exclusivo intuito desse pessoal é comentar merda mesmo, mano. E pessoas assim nunca vai agregar e acrescentar nada na vida de ninguém. Então é só ignorar, não precisa ficar tipo, ah, não liguem pra trolls ou coisa do tipo. Só ignorem mesmo. O ponto é, esses trolls nos comentários tão deixando os comentários em si insuportáveis, mano. Porque quem geralmente comentava, hoje pensa duas vezes antes de comentar. Se eu comento qualquer coisa em algum canal no YouTube, é certeza que vai ter algum animal comentando um monte de baboseira alheia. Como por exemplo, como foi no vídeo do Edu. Sempre vai ter um idiota falando, Harder, Games Edu é lixo, meu canal é melhor. E isso obviamente se espalha na maioria dos canais. Vai ter sempre alguém falando, Ai meu Deus, meu canal é melhor que o seu. E a resposta de tudo é, não. Não, querido trollzinho. Tu é um merda e não é melhor do que ninguém. E eu arriscaria dizer que tu é até pior, mano. A real é que essa comunidade de trolls, tá passando vergonha nos comentários, porque ninguém se importa pra você, nem na internet e muito menos na vida real. Porque provavelmente quem faz esse tipo de coisa é um ferrado. E ninguém se importa, daí precisa de atenção pra suprir a tristeza interna que eles têm. Doeu, né? Doeu no coração, eu sei, mano. Mas é daí a verdade. Porque quem é feliz não fica comentando esse tipo de coisa na internet, não, mano. Tem que ser um frustrado. Não tem como. E pelo menos nessa situação, serviram pra mim pelo menos ganhar um dinheirinho fazendo esse vídeo. Então, de qualquer forma, muito obrigado. E pros criadores, mano, é só não pararem de comentar não, velho. Porque é sempre muito legal ver outros youtubers interagindo com outros youtubers. E, velho, não vai ser uma meia dúzia de ferrado que vai fazer a gente, criador, parar de comentar o YouTube afora, né, mano? A resposta é não e continua comentando, mano. Então, é, trollzinho. Como eu falei, a vergonha que tu passa comentando essas merdinhas aí, hoje, é o motivo da minha felicidade nesse vídeo. Porque mostra que alguém tão insignificante como vocês, tá me dando alguns trocados pra comer um pastel com caldo de cana. Ah, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Pra você que é fã do Ted, do Edu, de qualquer outro youtuber, mano, não precisa ficar arranjando briga com esse pessoal, porque não compensa. O meu canal tá chegando a 600 mil inscritos e eu peço, por favor, pra vocês se inscreverem, mano. Porque isso é uma marca absurda pra mim. Enfim, eu já falei demais, né? E eu vou ficando por aqui. Valeu, falei nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. 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 Tchau, tchau.